Se fosse pra falar de um grande amor, falaria de Jesus, o meu Senhor Que aos poucos foi até o fim por mim, lá na cruz, suportando tanta dor Já cansado de andar pela cidade, carregando a sua pesada cruz Eu jamais vi tão grande amor, pra salvar o pecador da grande condenação Cordeiro santo, imaculado, sem mancha e sem pecado Estás no céu, a interceder por mim És o alfa, o ômega, princípio e fim Cordeiro santo, imaculado Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Povo de Deus, a paz do Senhor, Deus abençoe Segunda-feira, dia 1º de maio Feriado nacional no Brasil Mas nós estamos aqui com mais uma oração da manhã Glorificando, exaltando o nome de Jesus Cristo Abraçando nossas ovelhinhas com um abraço cheio do Espírito Santo Segunda-feira abençoada, né pastor? É A paz do Senhor, o povo de Deus Beijo nas nossas ovelhinhas queridas Nossos irmãos e irmãs que nós amamos, queremos bem Nós estamos muito felizes, amados Porque ontem, no encerramento do Alto da Páscoa Meu Deus do céu, foi tremendo, né? Foram três dias de muita alegria Três dias de muita emoção Nós tivemos a oportunidade de ver a igreja ontem Super lotada, né? Quando essas fotos foram feitas Não tinha nem começado ainda Já estava assim, olha Eu lamento Algumas pessoas voltaram Porque não teve como entrar na igreja Mas nós vamos ampliar nossa igreja Se Deus quiser Este ano a gente vai aumentar a igreja em mais 20 metros Com a permissão de Jesus Cristo, né? Eu creio Que é muito feliz Nós abençoamos a igreja no final Ganhamos almas para Jesus Cristo, né? Pastora Jossa Neto está muito alegre Porque muitas almas foram ganhas para a glória do nome de Jesus Para a glória de Deus Tanto lá, aqui as vidas que se renderam a Jesus ontem Além dos irmãos que aceitaram Jesus pela internet E no finalzinho, quando for deixar o ombro Ainda foi ganhada mais uma almas para Jesus Sim, deixa eu mostrar Cadê onde? Foi que eu botei Missionária Clenilda Está aqui, peraí que eu vou mostrar A missionária Clenilda Maia Quando foi deixar os irmãos Ainda ganhou almas para Jesus no ônibus, né? A glória de Deus Dentro do ônibus Missionária é assim mesmo que se faz, missionária É desse jeito que não perde tempo É bem ao estilo da pastora Jossa Neto mesmo Que não perde tempo mesmo, né? Deixa eu botar aqui, deixa eu baixar aqui para a gente mostrar Para os irmãos se emocionarem Porque eu sei que vocês amam vidas, né? Quem é pão da vida, ama vidas E a missionária Clenilda, mas o seu esposo Rubens Quando estavam indo levar o povo de volta para casa ontem Ganharam almas no caminho para Deus Olha que coisa maravilhosa Que coisa linda que Deus fez, né? E nós ficamos muito felizes, irmãos Porque você sabe o que é que a palavra de Deus diz A palavra de Deus diz que uma alma vale mais do que todo o dinheiro do mundo Vamos ver a alegria da missionária aqui Presta atenção Olha aí Deixa eu cortar aqui o fundo musical Para ficar bem, bem, bem bom para você ouvir o som A alegria dela Atenção, pão da vida Nós falamos de Jesus Jesus fez maravilhas É o ônibus de marrom Irmão Simon Aceitando, voltando para Jesus Tem festa no céu, tem glória aí Eita glória A alegria da Clenilda, né? O Simons voltando para Jesus Que maravilha, né? Que maravilha, né? Glória a Deus por isso Nós louvamos o nome do Senhor Agradecemos porque Deus Usou esse Esse alto de Páscoa Para fazer maravilhas Eu nunca vi uma igreja Eu estava sentado no banco da frente Para mim, a pretinha Nunca vi tanta gente chorar Eu mesmo chorei demais A pastora É você entrar Era começando Ela já dizia Pegava duas, duas, duas toalhinhas Ela era uma toalha grandona É você entrar, né? A história é uma história que Não é a do passado Mas é um passado que é presente E é futuro E o Deus que faz milagre Ele vive Ele fez milagre na época E faz milagre hoje E vai continuar fazendo Foi maravilhoso Essa aqui foi uma cena Cadê aquela cena Que você estava mostrando Da pecadora Para mostrar para os irmãos aqui Aqui é a cena A cena do Jesus O irmão Paulo Henrique, né? Quando Jesus estava ressuscitando O filho da viúva de Naim Muito bem representada Pela Jane Balcácio E tem aqui uma cena Cadê amor? Uma cena muito impactante Que é a cena de Deixa eu passar para ele Olha Aquele momento Vocês assistiram, né? E depois eu vou botar nos recortes O momento em que A mulher pecadora É lançada aos pés de Jesus E ele disse Aquele que não tiver pecados Atire a primeira pedra É forte isso Cadê seus acusadores? Mulher, cadê seus acusadores? Aleluia Eu quero parabenizar Todos os irmãos Que aceitaram Jesus ontem Eu disse a eles ontem Vocês tomaram A melhor decisão Da vida de vocês Entregar suas vidas Para Jesus E hoje Nós estamos aqui Emocionados Gratos a Deus Pelo que Deus fez E é exatamente por isso Que a gente vai falar De gratidão E a pergunta que eu faço É Você já agradeceu A Deus hoje? Você já agradeceu A Deus Pelas coisas Que Ele fez Na sua vida? Eu estou falando Pelas muitas coisas Que são tantas Olha o que diz Primeira Crônicas 16, 34 Olha aí Rendam graças Ao Senhor Pois Ele é bom E o Seu amor Dura para sempre Aleluia O amor dEle Dura para sempre Irmãos Uma das melhores coisas Que vocês fazem Na vida É agradecer A Deus Por tudo Agradecer A Deus Pelos momentos Bons E também Pelas lutas Porque nas lutas É que a gente vê A manifestação Do poder de Deus Olha o salmista Dizendo aqui Salmo 75 Dá-me-te graças Ó Deus Dá-me-te graças Pois perto está O Teu nome Todos falam Dos Teus feitos Maravilhosos Testemunhos Está falando isso Todos falam Todos testemunham Dos Teus feitos Grandiosos Salmo 7 Versículo 17 Darei graças Ao Senhor Por Sua justiça Ao nome do Senhor Altíssimo Cantarei louvores Aleluia Aleluia E a palavra de Deus Diz para nós Que nós devemos Dar graças a Deus Por tudo Não somente Por aquilo Que a gente Sabe que Deus Fez de bom Para nós Olha aqui 1 Tessalonicenses 518 Deem graças Em toda circunstância Pois esta é a vontade De Deus Para vocês Em Cristo Jesus Agradeçam a tudo Porque muitas vezes Nós estamos passando Uma prova E essa prova Faz parte De um processo De Deus Para nos aperfeiçoar Verdade Deus está trabalhando Em nossas vidas E nós precisamos Agradecer a Ele Por quê? Porque aquilo ali É para nosso aperfeiçoamento A palavra de Deus Diz em Romanos 8 28 Que tudo coopera Para o bem Daqueles que amam a Deus Então se eu agradeço A Deus Por uma luta Que eu estou passando Logo Ele vai transformar Essa luta Em vitória Porque Deus sabe Da gratidão Que existe Em nossos corações Nunca agradeça A Deus Somente Pelo que de bom Acontece Agradeça Por todas as coisas Agradeça A Deus Senhor Eu agradeço Porque eu sei Que essa luta Que eu estou passando É para a glória Do Teu Santo Nome Vamos aqui Mais versículos Falando da gratidão 2 Coríntios 4,15 Tudo isso é para o bem De vocês Para que a graça Que está alcançada Alcançando o número Cada vez maior De pessoas Façam que transbordem As ações de graça Para a glória De Deus Deus Vai te dar Mais motivos Para agradecer Quando você é grato É verdade É Olha Salmos 50,14 Ofereça a Deus Em sacrifício A sua gratidão Cumpra os seus votos Para com o alto Essa palavra Ela é uma palavra Ela é uma palavra Que está implícita Dizendo Ofereça a Deus Em sacrifício A sua gratidão Você sabe o que é isso? É você agradecer Pelas lutas Pelas batalhas Deus Por mais um dia Exatamente Segunda corintios 9,11 Vocês serão enriquecidos De todas as formas Para que possam ser generosos E por nosso intermédio Da palavra Daqueles que pregam Você aprenda Que você precisa ser generoso Abrir seu coração Para ajudar o seu irmão Para ajudar a obra de Deus Para que Deus possa abençoar você A fé sem obra É morta É verdade Nós temos que aprender isso Sabe por quê? Porque Deus gosta De quem é fiel Deus gosta Daquele que Cumpre Com o seu chamado Para ser crente fiel 1 Timóteo 1,12 Dou graças a Cristo Jesus Nosso Senhor Que me deu forças E me considerou fiel Designando-me Para o ministério Aleluia Amém Vamos fechar com Colossenses 2,7 Enraizados e edificados nele Firmado na fé Como for ensinado Transbordando de gratidão Transbordando de gratidão Deus ama muito os filhos E as filhas Que são gratos a Ele Ovado seja o teu nome Como é bom meu Deus Nós podemos ensinar Aos teus filhos A gratidão A gratidão Deus Que o Senhor ama A gratidão Deus Que o Senhor requer De cada um de nós Deus requer isso Deus quer que nós Sejamos gratos Gratos para recebermos Dele O que Ele tem para nós Nós vamos orar agora E a nossa oração É uma oração de gratidão É uma oração Ao Deus Todo-Poderoso Igreja Ore comigo E a pastora Jó Sandete agora Paisinho querido Deus amado Sim meu Deus Pai nós queremos agradecer Pelo alto de Páscoa Sim Senhor Deus foram três dias Onde os encontros De Jesus Os milagres maravilhosos Foram mostrados Para o teu povo Podemos sentir Deus Que cada um recebeu Deus Com muita emoção Com lágrimas nos olhos Vendo Deus Aquelas cenas Que estavam mostrando Como foi O teu encontro Com o teu povo Sim meu Deus Por isso Deus Nós agradecemos Agradecemos Paisinho querido Deus amado Por tudo que o Senhor fez Pela bênção Que o Senhor deu O dom da interpretação A organização Pai Nós louvamos o teu nome Porque sabemos Que a tua mão poderosa Esteve naquele lugar Vidas Se renderam Teus pés Sim meu Deus Entregaram Seus caminhos Ao Senhor E confessaram O nome de Jesus Cristo Como Senhor E Salvador De suas vidas Obrigado Senhor Sim meu Pai Obrigado Deus Por ajudar tanto O ministério Pão da vida Obrigado Deus Por abençoar Aqueles que nos ajudam Nossos dizimistas Nossos ofertantes Os irmãos e irmãs Que fazem E cumprem votos Com esta obra Nós pedimos Que o Senhor Continue abençoando O teu povo Deus Honrando a fé Abrindo caminhos Enchendo de alegria De paz De saúde De prosperidade O teu povo Pais Pais Querido Deus Amado Nosso pedido No dia de hoje É para que o Senhor Encha de alegria O teu povo Senhor Atendendo as orações Enchendo de alegria Os corações Que nos acompanham Senhor Oh Deus Maravilhoso Deus grande Deus poderoso Nós queremos pedir Por todos Que estão aqui agora Sim meu Deus Ouvindo esta oração Para que receba O teu amor Deus A tua benção Derrama Deus Errama das janelas dos céus Edifica as famílias Protege os lares Guarda todo o Senhor Livrando de todo o perigo De toda a maldade De toda a enfermidade Guarda Senhor Da inveja Da macumba Da feitiçaria Da magia negra Livra Deus De todo o mal O teu povo É o que eu te peço Paisinho Querido Deus Amado E te agradeço Pai Por cada vida Que faz parte Da pão da vida Obrigado Senhor Muito obrigado Abençoa a todos No santo e poderoso nome De Jesus Cristo Amém 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 Jesus Amém Glória a Deus Eita glória Daqui a pouco Vai ter o culto lá Sim É feriado Mas nós vamos trabalhar Hoje é o primeiro Primeiro de maio Primeiro de maio Aí é o Pocinho de Jacó Avisando o pessoal Volta na quarta-feira Quarta-feira Porque as irmãs pediram Pastor Deixe dois dias Para a gente organizar a igreja Tudo direitinho Que é muita coisa para fazer Porque foram três dias De muito trabalho Então tudo bem Quarta-feira nós estamos de volta Com o Pocinho de Jacó Quarto dia da campanha Vencendo com Deus E a quarta profética A noite Vai ser bênção do céu A glória de Deus Tá bom? Muitos testemunhos Beijo, abraço Cheio do Espírito Santo As nossas ovelhinhas Vem cá pastor Vem cá Muito obrigado Faz o coletivo O Senhor Dá o seu ovelhinho Coraçãozinho Coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por você Apaixonado por vocês Eita glória Beijo Obrigado irmãos Inscreva-se aqui no canal Por favor Dê o seu like Compartilhe Amém E declaro que Jesus é Lindo Fica na paz Daqui a pouco O culto no lar Hoje vai entrar mais cedo Viu? Vai entrar mais cedo É Quando é feriado assim A gente gosta de trabalhar mais É Não vai ser nem um imprevisto Para ele né pastor Beijo Não vai aparecer não Deus é grande Deus abençoe Em nome de Jesus Fica na paz Obrigado Fica na paz Obrigado.